Eu aqui precisando levar meus cachorros para tomar um banho, precisando fazer comida, precisando fazer uma cópia das minhas chaves, uma cópia do controle do meu portão e eu não tenho tempo de sair de casa. Será que eu consigo fazer tudo aqui no meu telefone? Você descobre hoje no canal Turbo. Cada vez mais as pessoas têm que ser criativas quando se trata de ganhar dinheiro. E agora nós vamos conhecer um pet shop que anda sob quatro rodas. Vamos conhecer? Então agora a gente está dentro de um pet shop móvel. Como que funciona isso? Aqui dentro de uma van funciona o banho e a tosa do seu pet. Eu estou aqui com a Flávia que já faz isso tem dois anos e resolveu fazer isso por uma paixão por animais, né Flávia? É verdade. Eu amo muito o cachorro. Flávia, eu vou ter que interromper um pouquinho o banho desse pug maravilhoso para você contar para a gente um pouco da sua história, como que você chegou e como que você encontrou essa van. Olha, eu tive um cachorro que viveu 18 anos, então eu sofria muito com o pet shop. O que é o problema do pet shop convencional? A gente leva o cachorro, fica na gaiolinha, o cachorro estressa, além de poder pegar carrapato, doenças. E eu queria fazer uma coisa diferente. Eu larguei um trabalho de 10 anos para trabalhar com o cachorro. E eu comecei a buscar na internet. Eu vi que aqui em Uberlândia tem alguns, mas com essa estrutura não tem. E tem uma empresa que transforma a van nesse pet móvel. E eu comprei de um casal, que eles tinham 2 mil quilômetros rodados em BH. Fui lá conhecer, fiz o curso de banho em tosa lá. E tá aí, quase dois anos já. Mas aí já tava pronta a van? Fui dentro, ela já tava do jeito que tá hoje. Não mudei nada, tava totalmente montado. Um detalhe ou outro, alguma coisa ou outra que eu tive que mudar. O resto era deles. Aí de fora, que ela ficou mais do meu jeito. Mas você vê aqui que ela é totalmente adaptada aqui pra dar o banho no cachorro. Você tem a banheira, você tem a secadora. E até uma estrutura de segurança nas portas, pra que elas não abram quando você tá andando. É, porque eu ando a cidade inteira. Por exemplo, quando eu tô andando, se ela tiver fechada, pode abrir e cair tudo. Então todos esses detalhes, você tem que pensar tudo nos detalhes. Porque é um pet shopping ambulante. Então a gente vai tá andando e as coisas vão tá movimentando. Então tudo eu guardo na gaveta. Tem ali o secador. Tenho aqui o soprador, né? Pra dar o banho no cachorro. Toalhas eu alugo também. Pra deixar tudo muito prático. Porque hoje as pessoas procuram isso, né? Praticidade. Então é isso que eu levo pras pessoas. Praticidade pro cachorrinho delas. E você nem precisa, na verdade, alugar um espaço físico pra tá dando banho. Você leva o próprio espaço pras pessoas. Eu levo total, a estrutura toda pro cliente. Ele não tem que sair de casa. Só tem que me entregar o cachorrinho e pega ele prontinho. E a manutenção? Como é que você faz o veículo? Porque você falou que ele não veio aqui de Uberlândia. E a manutenção também não é feita aqui. Eu já fui duas vezes em São Paulo pra fazer a manutenção. Só que agora eu arrumei especialistas que estão dando conta. Da parte, principalmente, da parte de encanamento, da bomba d'água. E o eletricista também. Então agora eu tô conseguindo arrumá-la aqui. Aí eu vou aprendendo como eu faço tudo. Eu fui aprendendo, né? Como mexer, como manusear esse pet. Porque se você for ver, tem tomadas pra todos os lados aqui. Pra poder usar todos os apetrechos eletrônicos. Exatamente. Tem 220, 110. A máquina de tosar usa 110. 220, o secador, soprador. Até o ventilador. Porque aqui dentro é um pouquinho abafado. Aí eu tenho, quando eu vou tosar, ainda tem um ventilador maior. Quando eu fico mais tempo com o cachorro, ainda tem um ventiladorzinho maior. Pra poder conseguir, né? Pra não ficar tão quente assim. E o verdadeiro segredo de como funciona isso aqui, tá ali atrás, gente. Eu vou deixar a Flávia acabar de dar o banho nesse plug lindo aqui. Porque eu sou apaixonada em cachorro. E a gente vai mostrar pra vocês como é que funciona toda a estrutura eletrônica, elétrica e de água aqui do funcionamento pro banho do cachorro. E pra descobrir onde a mágica acontece, a gente veio aqui até a traseira da van. E a Flávia vai explicar pra gente como é que é o mecanismo de funcionamento aqui. Pra que tudo aconteça e que o cachorro possa tomar um banho bem quentinho, bem confortável, Flávia. Primeira coisa aqui, eu tenho 300 litros de água limpa. Então todo dia eu abro, abasteço. Depois que a água, quando a água tá suja, vem pra esse reservatório. Aí quando eu chego perto de um bueiro, eu abro e descarto a água. Então eu sempre coloco perto de um bueiro. Pra água ficar bem quentinha pro cachorro, tem um aquecedor a gás, ó. Também no aquecedor eu posso pôr água mais quente, esses dias que tá mais frio, eu posso regular a temperatura e o gás que fica aqui. Tem a opção 220, 110, né, que eu posso ligar na casa do cliente ou o gerador. Se for num prédio que não tiver como eu ligar, eu tenho um gerador que eu fico totalmente independente, né, não preciso usar nada da casa do cliente. No caso, então, existe a possibilidade de você usar a energia do próprio cliente pela tomada dele. E os clientes não importam. Porque se você for parar pra pensar, a bateria do automóvel, ela não dá conta da quantidade de energia que a gasta aqui. É, realmente não funciona. Só pra luz própria e pra bomba d'água. A única coisa da bateria da Havan que eu uso é pra isso. O resto é tudo gerador ou a energia do cliente. E aqui, então, se você for ver, a bomba, a caixa d'água suja, ela tá logo abaixo do tanque onde aquele cachorro tava tomando banho, né? Exatamente. Então, ele é muito bem projetado, o veículo. Flávia, você fez um grande investimento aqui. Isso. E a procura por esses banhos, ela é muito grande porque é muito prático, né? Muito. Graças a Deus eu tenho muitos clientes. Às vezes nem consigo atender todo mundo. Tenho vários clientes fixos que eu atendo toda semana e alguns esporádicos também. Se você for parar pra pensar, tem muitos cachorros que não conseguem ficar longe dos donos. E tem muitos donos que não conseguem ficar longe dos cachorros. Pra isso, existe uma outra solução que a Flávia descobriu aqui junto com a van. Ela colocou uma televisão do lado da van, onde o dono consegue assistir o cachorro tomar banho, né? Exatamente. Ao vivo e a cores. Ou pode acompanhar dentro da van também. Tem uma outra coisa também que muitos clientes me procuram quando o cachorro tem alguma deficiência, quando o cachorro é cardíaco. Eu tenho vários clientes que são cegos. Então, isso gera um estresse muito grande. Então, esses cachorros especiais que andam de cadeirinho de roda também, é bom pra dar essa facilidade pro cliente e também pro cachorro, né? Isso é bem legal também. É, e tem muito cliente que, na verdade, tem medo do próprio cachorro ser maltratado. Então, é uma forma dele vigiar. Por mais que no seu caso não aconteça, dá uma segurança pro cliente. Exatamente. É isso que eu busco também. O cliente não ficar preocupado. Ah, o que vai acontecer com o meu filho? Será que vão tratar ele bem? Será que não? Então, quem não conhece o meu trabalho sabe que essa preocupação não precisa ter. E uma outra coisa que eu quero saber da Flávia. Flávia, você tem algum veículo de passeio ou hoje você só anda nesse pet móvel? Eu só ando na van. O meu carro mesmo que eu tinha, eu pus um negócio, né? Teve que ir. Então, se eu tenho que sair, eu saio na van também. É facinho achar, Flávia. Então, você quer achar. Se ela estiver te devendo, é muito fácil de achar. Você me vê de longe. Tem muita cliente que vê, mas a van realmente não tenho mais, infelizmente. Bom, Flávia, é muito legal esse segredo que ela contou aqui pra gente. A estrutura da van é muito interessante também. Você olhar por dentro, por fora, muito bem planejado. Quem quer ter um negócio móvel é uma forma muito interessante de você estar ganhando dinheiro, de você sair daquela rotina de quatro paredes de escritório, né? Que você passou muito tempo nessa situação, né, Flávia? Sim. Eu trabalhava como gerente de uma empresa, então andava muito de carro também. Gerenciava mais de mil mulheres. Então, era bem diferente do que eu faço agora. Hoje, meu trabalho é o desgaste, mas é físico, né? Mas a recompensa é muito, muito duro. E você vê, ela é bem apaixonada realmente pelo que faz. Agora a gente vai conhecer mais algumas pessoas que utilizam serviços móveis pra poder ganhar dinheiro. Quando eu falo serviços móveis, são você poder fazer o seu serviço em cima de rodas. Vamos lá? Who let the dogs out? Who, 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 who? Who let the dogs out? Who, 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 who? Who let the dogs out? Well, the party was nice, the party was bumpin'. Hey-ya! V-I-O! And everybody havin' a bar. Hey, hey! V-I-O! Until the fellas start their name-calling. V-I-O! And the girls respond to the call. Hey, 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 hey! Who let the dogs out? Who, 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 who? Who let the dogs out? Who, 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 who? Who let the dogs out? Who, 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 who? Who let the dogs out? Who, 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 who? I see the guns feed, but I don't fall, cause she really found this get out. Get back, gruffy, bash, gruffy, get back, you flee, and festin' mongrel. Gonna tell myself I'm a no-get-angry. Hey-ya! V-I-O! To where the girls callin' them canine. Hey-ya! V-I-O! But they tell me, hey, man, start up the party. V-I-O! You put a woman in front and a man behind. I have a woman shout-out. Who let the dogs out? Who, 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 who? Who let the dogs out? Who, 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 who? Who let the dogs out? Who, 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 who? Who let the dogs out? Say! A doggy has got in your feet. Oh, have a bone. All doggy, hold your bone. All doggy, hold it. A profissão antiga, tradicional e que vem se modernizando e se adaptando à atualidade. Eu estou falando dos chaveiros. Você já teve aquele problema com a chave do carro em que ela fica trancada lá dentro ou até mesmo ela quebra? Bom, você que não tem tempo de ir a um chaveiro ou mesmo não tem uma forma de locomoção para consertar isso, a gente tem uma solução. Algumas pessoas utilizam de chaveiros móveis, que é o caso do Luciano. Tudo bom, senhor Luciano? Tudo bem. Como que é que o senhor começou a entrar nesse ramo de chaveiro móvel? Bom, diante da necessidade dos clientes do atendimento ágil, do atendimento móvel, me veio a ideia de eu adquirir o furgão e eu acabei comprando os equipamentos e fazendo investimento na área. Já estou há 25 anos já no ramo. Mas você está há 25 anos no ramo de chaveiro, não no móvel. Isso. No móvel tem mais ou menos uns dois anos e meio. E desde que entrou no móvel, melhorou ou piorou as vendas? Olha, eu diria que triplicou. O atendimento triplicou pelo fato do próprio veículo ser a propaganda do comércio. Então eu fechei a base, ou melhor, eu tenho a base só para mim, como uma referência. Porém, o meu serviço começa por volta de 7 da manhã e tem dia que eu trabalho até 11 e meia da manhã. Não volta para a base até acabar o serviço? Eu não volto para a base até acabar o serviço. Eu não fecho a base pelo fato da base ser a referência. Mas é 24 horas o telefone tocando e a tendência é essa. E aqui dentro a gente vê que o senhor já adaptou completamente a traseira do furgão. Eu tenho a máquina, que ela já é adaptada para o atendimento no local. Aqui eu tenho o ventilador, que futuramente eu pretendo migrar para um furgão novo, porém com ar-condicionado, e melhorar a questão da iluminação. No caso aqui, a gente fez uma matéria mais cedo, você que está chegando agora, que foi num pet shop móvel, que a Flávia, ela usava um gerador para poder usar todos os apetrechos eletrônicos. Aqui não é o caso. No caso, você consegue usar a própria bateria do carro. Bom, como eu estou circulando todo o tempo, no meu caso, a máquina é 12 volts, a lâmpada 12 volts, o ventilador 12 volts. Então, na medida que eu faço uso, eu não preciso de usar o gerador. Porém, a bateria é gel, ela é adaptada até para a som de carro. Então, com o próprio uso, o próprio movimento do carro, ela auto faz o carregamento. Então, a própria bateria é adaptada para o seu tipo de serviço? É adaptada para o meu tipo de serviço. Aqui, conta um pouco mais das adaptações que o senhor fez aqui no furgão, para poder chegar onde queria. Bom, a questão da posição do trabalho, ela conta muito, porque se eu não tiver adaptação, o balcão foi feito sob medida, as gavetas também foram feitas sob medida. Tudo aqui é sob medida. Tudo que está adaptado no furgão, ele tem que estar acessível para o atendimento rápido. O segredo está no atendimento rápido. Para que tenha um atendimento rápido, é necessário você deixar tudo em volta, próximo a você, para executar o serviço com agilidade. Tudo bem planejado? Tudo bem planejado. E foi o senhor que planejou ou contratou alguém para fazer isso? Na verdade, eu tenho um cliente meu que é engenheiro, ele me passou algumas ideias. Ele desenhou e também não me custou nada. Pelo fato dele ser o meu cliente, ele acabou me passando a ideia e eu acabei tirando do papel para a construção dos balcões. Um outro cuidado que tem que ter também, nesses veículos que são móveis, são as formas, como aqui no gancho que ele é virado, para quando o carro está locomovendo, nada cair durante a locomoção. Exatamente. Esse é um cuidado, como você diz, a adaptação ela tem que ser precisa até nisso. Por exemplo, os ganchos, eles já são fixados na posição de, no movimento do carro, não vinha cair as chaves. E teve algum caso que o senhor conta para a gente, por exemplo, da bateria RIA, antes de você saber que tinha que ser essa bateria? Ou de algum entrevista que aconteceu aqui nesse chaveiro móvel do senhor? Ah, tem inúmeros casos, né? Que por uma questão de ética a gente acaba aqui não falando, né? No caso, briga de casal, já aconteceu o fato da bateria descarregar e o cliente achar que a gente está enrolando para não fazer o serviço, porque o que tem acontecido? Muitos profissionais, eles não têm dado conta da demanda e ele acaba que inventando e mentindo, né? Então já teve situação assim do cliente, eu estar de fato com a bateria descarregada e o cliente achar que eu estou mentindo. É, o mal profissional prejudicando o bom profissional. Fica, né? O seu nome fica, o bom nome fica. Agora quem não tem essa responsabilidade acaba queimando o filme dos demais, né? Eu diria assim. E até o senhor chegar nessa fase, porque tudo foi uma construção, não foi da noite para o dia que você chegou ao seu furgão aqui para ele ser móvel. Você teve que ir adaptando cada vez mais, foi uma construção? Ou você fez o projeto só depois que acabou que você passou para a unidade móvel? Não, isso é gradativo. Primeiro eu comecei com a moto, inclusive eu tenho a moto adaptada, é uma adaptação também. A moto, a adaptação é para o atendimento de emergência. No caso, como o fluxo de veículo no centro tem aumentado muito, o que eu faço? No caso de uma abertura de um veículo, como eu atendo Uberlândia toda, a moto ela fica pronta para o atendimento de emergência. Na moto eu tenho o equipamento de abertura e ter o equipamento de fazer a confecção da chave no local. Então, tudo eu fui montando de acordo com a necessidade. Painel de chave, o painel de controles, a caixa com estoque de material. Então, a cada mês me veio uma ideia e eu faço uma inovação. Eu dedico dois, três dias para aquela inovação. É necessário estar mudando sempre. Então, o senhor não para nunca. Por mais que já esteja funcionando e está fazendo sucesso, não para nunca. De forma alguma. A tendência agora é eu migrar para uma splinter. Eu não falo agora. A gente está passando por alguns momentos de crise e tal no comércio. Mas eu te falo, na unidade móvel, no serviço adaptado, bom, eu não vou dizer que não caiu o movimento, mas eu não tenho o que reclamar. Tem a questão da qualidade e também do carro em si, que chama bastante atenção. Então, eu não tenho o que reclamar. A gente já conheceu a unidade móvel atual do Luciano, mas agora eu quero conhecer onde tudo começou, onde a parte móvel começou, Luciano. Foi aqui nessa moto que você começou a atender os clientes a domicílio. A partir da moto, devido ao crescimento, à demanda de serviço, eu vi que a moto não era o suficiente para atender. E a questão também do estoque. O volume que ela comportava não era o suficiente para me atender determinada emergência. Então, da moto me veio a ideia de montar o veículo adaptado. Vamos ver o volume, então, que a moto comporta. Bom, com atendimento rápido, é basicamente isso. Uma furadeira, uma lima, que é montada onde é feito a confecção da chave. Uma furadeira bateria, que é extremamente importante para o atendimento. E a quantidade de chave necessária para atender a necessidade do cliente no primeiro momento. No caso da lima, aqui você liga onde? Não, no caso da lima é feita, é a lima manual, né? Ah, tá. Ela não é aquela eletrônica do caso. Não, não é a máquina. A máquina, você conecta lá, faz o ligamento da máquina e ela confecciona sozinha. No caso da lima, é para confecção manual. O cliente perdeu tudo, você vai no local, desmonta o cilindro de chave e faz a serragem. Aí é onde é feita a confecção. Você faz até o segredo novo, no caso. É, eu refaço o novo segredo da chave. No caso da máquina, é para uma segunda via, uma espécie de xerox. No caso, aqui o atendimento rápido é para confecção, ou seja, abrir a fechadura e fazer a confecção da chave. É só emergencial? É só emergencial. No caso da xerox, a gente utiliza o outro equipamento. Uma coisa que é legal, que ele estava me contando em off, é que a gente faz essa associação. Ele faz o serviço móvel. Também existe uma forma de você contactar esse tipo de serviço, que é via telefone. Não existe mais só o telefone fixo. Também existe atendimento via celular, né? Bom, hoje, essencialmente, o atendimento do chaveiro, eu creio que a maioria das atividades, o vital para o comércio está aqui, está no telefone, independente da operadora. É a questão do atendimento rápido, o atendimento delivery, no caso. Então, o telefone é primordial. Sem o telefone, o atendimento móvel, no caso, fica quase que impossível, prejudicado. Não, 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 não. Não dá para falar de adaptação sem falar de acessibilidade. Vamos ver agora! Por falar em veículos adaptados, a gente sempre tem que lembrar da acessibilidade. E alguns taxistas aqui de Uberlândia adquiriram veículos adaptados para atender os clientes que são deficientes físicos, não é, João? Positivo. Como é que foi feito isso? Vocês adquiriram por causa da demanda do mercado ou simplesmente porque foi exigido legalmente isso? Isso é uma lei que foi exigida legalmente, né? Primeiro, nós tivemos o carro do Thiago, né? E depois, segundo, foi esse carro aqui, que é pela Uber Taxi, que é o carro do Ricardo. Você já tinha algum veículo desse tipo, sem ser adaptado? Ou vocês adquiriram na frota essas vozes só posteriormente? Não, não tinha ainda. Esse é o segundo carro. Eu queria conhecer um pouquinho como é que funciona a estrutura do veículo adaptado lá no fundo. O senhor me mostra? Mostra agora. No caso, vocês têm aquela rampa que vocês chamam de elevador para colocar o cadeirante. Isso, positivo. A senhora abre aí para a gente, para a gente conhecer. E, João, aqui em Uberlândia a procura é grande por esses taxis que são adaptados? É, a demanda é muito grande, porque na cidade nós temos dois carros. E, às vezes, um carro estraga, porque como a demanda é grande, às vezes não estraga e, às vezes, a gente, outra coisa também, a gente não dá conta, né? Aqui, então, vocês compram o carro já adaptado? Vocês não mandam adaptar ainda? Não, a gente compra o carro e manda adaptar. Tira os bancos de trás do carro e coloca a rampa. E coloca a rampa. Tem como você desmontar ela para a gente ver que funciona? Tem. E aqui você sobe? Não, aqui ele vai estar embaixo. Ele desce e faz a rampa. É. A partir desse elevador, muita gente consegue se locomover para qualquer lugar na cidade, se você for ver, né? Positivo. É legal esse tipo de adaptação, que você pensa também na acessibilidade, no bem-estar de todos os clientes. Positivo. E esses clientes têm que estar acompanhados ou você consegue levar eles sozinhos, os cadeirantes? Tem que estar acompanhados. Tem que estar acompanhados. Tem. Você não pode levar um cadeirante sem acompanhante. Por quê? É muita responsabilidade minha que sou motorista. Se caso acontecer um acidente, só tem nós dois ali. Aí é eu contra ele e ele contra mim. Entendi. Então tem que ter um acompanhamento que é para comprovar. Se caso acontecer, aquele acompanhante, ele é a prova do acidente que aconteceu, por exemplo. Entendi. Então não pode andar sem acompanhante. Tem que ter acompanhante. E você já instrui? A pessoa faz a ligação pedindo táxi, você já instrui que tem que ter acompanhante? A maioria dos cadeirantes já sabe. E quando a gente, quando o cadeirante não sabe, a gente já pergunta, tem acompanhante? Entendi. No caso, nós podemos levar até dois acompanhantes. Só dois? Só dois. Por que que não pode comportar mais do que dois? Porque a gente vira o banco para lá, para sobrar o espaço para o cadeirante. Aí sobra um banco desse lado e o banco da frente para o acompanhante. Aí não sobra espaço. Não sobra mais. Entendi. No caso? Aqui vocês perdem só o banco de trás do veículo. Exatamente. Vocês já estão pedindo um novo veículo para a prova? Positivo. Porque a demanda já está grande. É, além da demanda estar grande, esse aqui já está no tempo de sair. Então, a gente já está pedindo outro, porque esse aqui já está dando algumas manutenção e você não... é um carro que não pode parar. Então, você já tem que estar com outro carro novo, que a breve está chegando, para a gente substituir esse aqui. Foi bom o senhor falar de manutenção. Como que é feita a manutenção desses veículos caso o elevador estrague? Caso o elevador estrague, aqui só tem um rapaz que faz essa adaptação, que trabalha nessa área. A gente tem que levar ele lá para o Alto Moarama. Lá no Alto Moarama, sim. Então, uma oficina aqui de Verlândia que tem que dar conta de todos os veículos adaptados. Positivo. No caso do elevador. Do elevador. É, lá ele só mexe com a elevadora. Agora, quando é parte do carro, aí tem as outras oficinas particulares que a gente leva. Entendi. E aqui, então, mais uma dica de veículo adaptado. Dessa vez, sempre lembrando da acessibilidade, que é uma coisa que está sempre em alta e que sempre... Ela inclui muito todo tipo de cliente, todo tipo de pessoa aqui na cidade para poder ser transportado para qualquer lugar aqui, né? Positivo. Mais um Canal Turbo chegando ao fim. E você que perdeu o programa de hoje ou quer rever as outras edições do nosso programa, é só entrar no nosso site, canaldagente.com.br. Se você quiser, também pode mandar sugestões de pauta para o nosso programa, aqui no e-mail que está passando aí embaixo. E eu queria fazer um agradecimento especial à M Flora Camisaria Fina. Eu vejo vocês na próxima semana. E aí 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 Amém.